Música TV Evangelizar, bom dia! Vim de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você assistiu a experiência, o programa, a experiência de Deus com o Padre Reginaldo e agora continuamos ainda em oração com o programa Com a Palavra. Eu queria acolher a vocês todos, aqui a TV Evangelizar em Curitiba, a vocês todos e todo o Brasil, especialmente os meus paroquianos, aqui da comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Seminário. Uma saudação a todos, especialmente aos doentes e aos que estão precisando de graças especiais nesta segunda-feira. Normalmente a segunda-feira, ela é dedicada aqui na obra ao Espírito Santo. Nós precisamos desta força especial de Deus. Espírito Santo, Espíritos, força, quer dizer, além da minha, do que eu devo fazer neste dia, eu preciso também da força de Deus. E por isso nós invocamos constantemente. Inclusive, a abertura do programa é a oração Espírito Santo. Mas eu sou o Padre André, aqui de Curitiba, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E pediria, se vocês pudessem, rezar por mim sempre, hoje e sempre. Eu estou hoje em oração, por isso, se você quiser fazer o seu pedido de oração, 41, o código, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Faça o seu pedido, faça a sua prece. Também se puder colaborar aqui com a obra, deixe o seu nome, a sua colaboração para a evangelização. Repito, se você precisar de oração, peça 3, 2, 2, 1, 60, 60. E agora, o tema desta segunda-feira, Marcos 6, 53 a 56. Há um tema, inclusive é o último versículo do texto do Evangelho de hoje. E todos, quanto o tocavam, ficavam curados. E gostaria então, de poder oferecer esse texto. Se você tiver a Sagrada Escritura, a Bíblia em casa, se quiser seguir como ela está na sua, pode ser que algumas palavras tenham uma tradução diferenciada, mas o texto é igual. A minha que estou lendo é do Bíblia do Peregrino. O texto, Marcos 6, 53 a 56. Curas em Genezaré. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e atracaram. Quando desembarcaram e o reconheceram, percorrendo toda a região, foram levando a ele em macas todos os doentes onde ouviam que se encontrasse. Em qualquer aldeia ou cidade onde ele ia, colocavam os enfermos na praça e lhe rogavam que os deixasse tocar o menos na orla do manto. E os que o tocavam, ficavam curados. Esta hoje é a palavra da salvação e queremos fazer deste momento com intensidade para que possamos ser tocados em alguma coisa que precisamos. Evidentemente que o Evangelho de Marcos aqui, nesse texto, ele reúne a atividade de Jesus como uma espécie de curador, inclusive ele estava já bastante popular. E que suscita o entusiasmo da gente ali de Genezaré e de arredores. Todos desejavam encontrar uma resposta para suas esperanças de bem-estar físico, como o caso hoje, que o foco de Marcos é sobre aqueles doentes, de todos os tipos conforme o texto. E também, eles queriam era tocar em Jesus e isso é interessante. Ou seja, que eles pudessem ter alguém com quem pudessem contar. Então a nossa realidade de hoje, inclusive nós estamos agora um pouco de novo, no pico de uma pandemia, já com diferenciais totalmente diferentes, há dois anos atrás. Mas eu lembro que no início, nos primeiros meses da minha paróquia, havia uma procura muito grande de pessoas. Triplicou-se a questão daqueles que vinham procurar a comunidade. E lá o que chamava a atenção é que 90% eram necessitados de alimento. A gente até não tem assim um levantamento bem mais pormenorizado, mas chamou a atenção. As pessoas passavam fome neste tempo. E a causa principal do que nós pudemos perceber naquela época, era porque muita gente ficou sem o emprego. Então evidentemente que a procura na paróquia era uma tentativa de poder buscar alguma coisa que pudesse pelo menos dar subsistência àqueles. Agora, aos poucos, durante o ano, houve também outras procuras de pessoas que estavam depressivas, com problemas. E aí nós começamos a ouvir. E no ano de 2021, a realidade era totalmente diferente. Além daqueles que precisavam do alimento, tinha aqueles que precisavam de um outro alimento. Eram doenças de todos os tipos. Então a gente conseguia parar com alguns e lá verificar que eles estavam sofrendo mais profundamente do que apenas o olhar externo da falta de alimento. Então é uma preocupação. Mas aqui parece que o texto alerta a falta de liderança. No caso, eu diria que nós não temos lideranças. Mas talvez nós não conseguimos trabalhar bem as questões sociais, a questão do bem-estar. E muita gente fica à deriva da margem, eu diria, da sociedade. Então aqui acho que o texto, lendo um pouco culturalmente ou na estrutura da época, a gente vê, percebia que lá também haviam muitos doentes, inclusive enfermos, que procuravam ansiosamente alguém para poder curar. Esta é a realidade do texto de hoje. Então eu queria hoje abordar um ponto específico do mestre Jesus. Eu queria trabalhar dois pontos. O primeiro é a procura ao mestre e ele se dispôs. Aqui no texto não tem nenhum momento que ele reclamou, que ele não queria atender. Diz o texto que ele atendia prontamente. Eu fico envergonhado porque às vezes lá na paróquia, nesse tempo de pandemia, eu pensava, puxa, mas agora estou muito cansado, como é que vou atender? Será que eles não podiam vir em outro momento? É vergonhoso. Ou então, não querendo atender porque talvez esta pessoa não merecesse, ou porque infelizmente a gente às vezes tem uma leitura de que a pessoa está ali a fazer nada e que ela podia fazer alguma coisa. Mas esta escuta, esta acolhida, ela aqui chama a atenção clamorosamente no texto de hoje. Então vamos pedir nesse primeiro bloco, a primeira graça, a graça de eu estar à disposição das pessoas para atendê-las. Talvez eu não tenha condições naquele momento, um e outro momento. Mas se isto persistir e eu começar a fechar o meu coração, é melhor pedir abertura. Aqui nos textos que antecedem Marcos hoje, ele fala muito bem da dureza de coração. Então evidentemente que hoje a primeira graça é que nós nos capacitemos no nosso metro quadrado a sermos uma espécie de líderes, ou de esperança para as pessoas. Alguém vai dizer, ah, mas eu estou pior do que aqueles que me procuram. Eu também em alguns momentos, como padre, não conseguia fazer nada, achava que eu não podia. E eu estava sozinho, como é que eu vou fazer? atender, mas atender não é problema. Da melhor maneira possível. Às vezes ouvir uma palavra, ou atender aquilo que é possível. Por isso então, neste momento, eu vou chamar imediatamente, lá direto, do auditório de Jesus das Santas Chagas. Nós temos um recadinho importante para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, padre André. Bom dia, amados, que acompanham aqui a TV Evangelizar. Hoje é um dia muito especial para a Flora Vita. Hoje eu trago um super lançamento, mais um produto maravilhoso, que saiu aí depois de muita pesquisa. A Flora Vita, como sempre, inovando nesses 14 anos de muito sucesso, unindo o que existe de melhor na Mãe Natureza e com a tecnologia. Olha só, vai ligando para a gente, que hoje você vai desfrutar de uma promoção muito especial para começar imediatamente o seu tratamento. Então, 0800-006-4242. Por que está essa cenoura aqui, Pathy? Deixa eu explicar para você, minha senhora, para você, meu senhor. Muitas vezes, para emagrecer, acaba tendo que ingerir alguns alimentos que você não gosta tanto assim. Tanto para emagrecer, quanto para ficar com a pele bonita, para pegar aquele bronzeado no verão. Muita gente ingere cenoura, beterraba, às vezes sem gostar. Mas olha só, para com isso aí, porque agora, com o ActiNutri e com esse super lançamento da Floravita, você não precisa ingerir alimentos que você não gosta, pelo contrário, né? Para emagrecer de uma forma eficiente, definitiva, sem efeito sanfona. Não vai emagrecer um quilo e depois engordar dois de novo, não. Com o ActiNutri, é sucesso absoluto, é saúde total. E hoje, em especial, além de você emagrecer, vai ficar com a pele mais bonita ainda. Daqui a pouquinho eu conto, depois do depoimento da Aldri. Veja só. Há três anos atrás, com o ActiNutri, e de 74 quilos, eu vim para 67. Mas eu resolvi eliminar mais e voltei a tomar o ActiNutri. E hoje estou apenas com 55 quilos, com o manequim 48 para o 38. Estou mais feliz, mais animada, com mais energia para brincar com meus filhos e muito mais bonita. Então, eu uso e recomendo o melhor emagrecedor do Brasil, o ActiNutri. 0800-006-4242. Compa o kit hoje. Compa o kit com precinho especial. Vai ganhar o Bronze Shape, o super lançamento da Floravita, para ficar com a pele bonita, bronzeada, dourada, sem precisar ficar horas se expondo ao sol. Ligue agora 0800-006-4242. Somente as 20 primeiras pessoas para ganhar o super lançamento. Intervalo Comercial. Tchau, tchau. Daqui de casa, em Cascavel, no Paraná, nós estamos produzindo para a TV Evangelizar, para você que está aí assistindo a programação, estamos produzindo algo especial, cheio de cores, aromas e sabores. Eu tenho certeza que você vai ser nosso companheiro, nossa companheira de todos os dias. Divina Receita, com Olga Bongiovani. Episódios inéditos, segundas e quartas, às 11h45, aqui na TV Evangelizar. Felicidade é servir ao próximo, é ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Você quer viver essa felicidade? Seja mensageiro de Jesus das Santas Chagas. Um dia, pedi a Deus para ser feliz, e Ele me fez ser mensageiro das Santas Chagas. Uma devoção de cura e libertação, que dá um novo sentido à vida de milhões de pessoas. Faça parte desta missão, forme o seu grupo e leve a capelinha para a sua comunidade. Ligue para nós, ou entre no nosso site, e torne-se mensageiro de Jesus das Santas Chagas. Para você que teve Covid, felizmente se curou, mas viu seu cabelo cair de forma acentuada, e ficar ralinho. A única alternativa é o fortalecimento da sua imunidade. E está aqui, o CapMG, eleito duas vezes o melhor tratamento capilar do Brasil. Ele é um poderoso polovitamínico. O CapMG tem 19 vitaminas e sais minerais, que vão agir diretamente do seu pulpo capilar. Em questão de dias, seu cabelo vai voltar a ficar forte, sedoso e saudável. O CapMG é um produto 100% natural, não tem contraindicação, e é reconhecido pelos órgãos reguladores. Fica agora no 0800-003-7474. A entrega rápida e gratuita para todo o Brasil é por nossa conta. As parcelas ficam em 10 vezes sem juros em todos os cartões. CapMG, mais saúde para seus cabelos. Olá, eu sou o Padre Francisco de Assis e eu quero te fazer um convite muito especial. Que tal começar o seu dia com muito mais alegria? Bom dia, Evangelizar! De segunda a sexta, às seis e meia da manhã. Aqui na TV Evangelizar. TV Evangelizar Voltando no segundo bloco E já gostaria de convidar todos para o décimo retiro nacional Evangelizar é preciso com o Padre Reginaldo Manzotti. As datas, 19 e 20 de fevereiro. 19 e 20 de fevereiro. O retiro, inclusive, será transmitido pela TV Evangelizar para todo o Brasil e pelas mídias sociais. Então, repito, o décimo retiro nacional Evangelizar é preciso com o Padre Reginaldo. 19 e 20 de fevereiro. E será transmitido aqui pela rede Evangelizar e pelas mídias sociais para todo o Brasil. É um convite para preparar especialmente o momento da quaresma e depois, evidentemente, a semana pascal, a ressurreição de Jesus. E vamos continuar então com o texto de hoje Marcos 6, 53 a 56 E eu fui lá buscar a última frase do texto de hoje E todos, quanto tocavam, ficavam curados Desenvolvendo a primeira parte Esta disposição de Jesus a quem procura. E é interessante esse Jesus silencioso hoje no texto Ele é mais eloquente do que talvez Jesus falando Porque deixa espaço para outras modalidades de comunicação de si mesmo. Então, não é só a minha palavra que agora eu preciso fazê-la aqui no Evangelizar sempre Mas lá na minha paróquia Eu tenho outras modalidades de falar o Evangelho Comunicar a boa nova de Jesus Por isso que hoje o texto quer trabalhar Não somente a palavra que é importante A missão de evangelizar De ensinar através da fala Que é algo profundo no ser humano Mas agora Jesus está dizendo Que é possível falar do reino de outras formas Inclusive de modo silencioso Até O texto de Romanos 14, 7 No fundo diz O reino de Deus não é só questão de comida e bebida Essenciais para nós Qualquer necessidade humana Mas, além disso Em especial é Justiça, paz e alegria no Espírito Santo Inclusive nós precisamos desta força Que aqui na rede Evangelizar Constantemente é trabalhada esta força Do Espírito Santo Que ela mova os corações Que ele mova os corações O Espírito Santo também Eu diria abre E aqui Jesus nesse texto está Eu diria fazendo uma leitura que antecede Está preocupado com a dureza do coração De seus discípulos E de todos aqueles que o procuram Mas não deixa de atender Estas pessoas simples Que tem necessidade E ao nosso redor A todo instante Há essa necessidade de sermos prontos De acolher Um dia Na minha casa ainda pequeno Papai estava em casa Mamãe não estava E alguém apareceu Era um pouco mais No sentido mais amplo de lavoura Meu pai é agricultor Foi agricultor E lá apareceu Primeiramente Uma pessoa muito simples Nunca esqueço Porque era uma mãe E um filho Então Eu Eu fui até esta mãe E um filho Era pequeno E falei Não tem ninguém em casa Daí ela falou Mas você não pode me ouvir um pouquinho Mesmo você criança Eu estava com acho que Oito, nove anos Daí eu falei Não, não posso E ela falou Mas eu preciso pelo menos Falar alguma coisa Então Eu recorri até em casa E o papai veio E eu vi aquela senhora Depois Depois um outro dia Apareceu uma outra pessoa Que eu mais ou menos conhecia Ela era influente no bairro Então eu atendi ela prontamente E quis que ela entrasse E o papai percebendo isso Logo me disse André aprenda Você não pode só acolher as pessoas Que estejam melhor vestidas Que isso é importante Também todas são iguais Mas você tem que atender todas Só cuidado com o perigo Você é pequeno ainda E você não pode trazer qualquer pessoa Porque Hoje em dia Há Esta Esse intenso perigo Perante as pessoas Por isso Fora os cuidados Que você tem que ter Na abordagem das pessoas Mesmo assim Você não pode perder Esta parte essencial Do que o Cristo está falando No evangelho de hoje Na minha paróquia Especialmente neste ano Agora no início As pessoas querem Pequenos gestos Depois da missa Uma pequena bênção Uma pequena palavra Então Parece E assim eu estou descobrindo Que eu rezei a missa Fiz a minha parte E teria o direito Portanto De ir para a minha casa Para o que há Mas naquele instante Algo me disse que não A missa Não terminou Ela continua E de fato Porque muitos fiéis Querem vir E querem este contato Que é muito interessante Mas Eu poderia dizer Que é um contato diferente Eles querem alguma coisa Que seja Um pouco mais milagrosa Eu acho que Não é bem isto Eles querem um apoio E por isso Hoje É importante Refletir Sobre esta Condição De a gente Estar à disposição Das pessoas Evidentemente Cuidando dos perigos Mas não fechar-se Seja a quem for Sempre tentar Atender Na melhor maneira possível O Papa João 23 E parece que o Papa Agora Francisco Tem a mesma dica Ele atendia a todos Seja a quem for E este diferencial Ele é Eloquente Como evangelho E por isso Este mistério Hoje Desta modalidade Silenciosa De Jesus Ela parece Que é mais eloquente Eu acho Que este primeiro ponto É essencial Valeu muito Para mim Eu fui tocado A melhorar A acolhida Aqueles que me procuram Tentar ouvir Fiz até curso De cálculo Em relação De ajuda Mas é aquela pessoa Que eu já consigo Identificá-la Ela já está sentada Na minha frente Vou atendê-la Ela já se identificou Então ali sim É um procedimento De uma escuta Mais aprumada Para que eu possa Perceber o que Ela necessita Mas tem essa procura Imediata Do que o texto Do fala hoje As pessoas Que me procuram Sempre E mais do que Atendê-las É porque elas Me dão uma alegria Imensa E quando eu consigo Atender uma pessoa Especialmente dizer Uma palavra A alegria dentro de mim Ela é maior Do que aquele Que a recebeu Segundo ponto Que eu queria Trabalhar hoje E depois então Eu vou trabalhar Melhor no terceiro Bloco Na adoração Que é o encontro Com Jesus Estas pessoas Foram atrás De Jesus Ontem Lucas Trabalhou A palavra Numa forma Eloquente De encontrar Jesus Se vocês estão Lembrados Lucas No capítulo Quinto Ontem Nos versículos De 1 a 11 Diz lá Que Jesus Ensinava E a multidão Estava atrás dele Queria ouvir A palavra Então que eu tenha Esta graça De buscar a palavra Hoje é mais fácil Na minha época Era difícil De ter uma bíblia Mas hoje Tenho até pelo celular Então esta palavra Está à disposição Tantas palavras Que eu posso Ter num dia Mas a palavra De Deus É importante Mas é mais do que Importante Ela é uma graça Agora Logo depois Depois Pedro Olhou para trás E viu Duas barcas E lá Ele pediu A barca De Pedro E da barca Ele continua A ensinar Só que este Ensinar Para a multidão Modifica-se Porque esta palavra Agora é dirigida A Pedro Pedro emprestou A barca Depois no terceiro Bloco Eu vou trabalhar Será Que eu empresto A minha barca A Jesus Pois o que Que é a barca A barca da minha fé Da minha comunidade Da minha profissão Do jeito que eu sou Enfim Jesus quer subir Na barca Para falar também Através de mim E por isso A palavra Não é apenas Palavra Mas é o próprio Mestre É o próprio Jesus E ali Eu preciso Obedecer E ser simples Vou trabalhar No terceiro bloco Diante de Jesus Eucarístico Esta noção Do nosso encontro Com ele E se tivermos Coisas a serem curadas Como estes No texto Vamos pedir Que ele cure Tudo E que nos deixe Entrar E também Que nós possamos Oferecer a nossa Barquinha Para Jesus E agora Direto do auditório De Jesus Das Santas Chagas Temos um recadinho Para você Bom dia Poliana Bom dia Para você De todo o Brasil Que está ligadinho Na gente Pela televisão Pelo Youtube Pelo aplicativo Da TV Evangelizar É uma alegria Estar falando com você Até porque Eu trago sempre Notícia boa Trago sempre aquela ajuda Aquele auxílio Para você Que muitas vezes Acordou mal humorado Mais cansado Do que quando foi dormir Porque você não conseguiu Descansar Repousar Porque as dores crônicas Te incomodaram A noite inteira Você que tem Artrite Artrose Reumatismo Sabe do que eu estou falando É difícil controlar Essas doenças Não é verdade Mais difícil ainda É a gente ter um dia Inteirinho Sem dores Por isso Eu quero convidar você A apostar Nesse sucesso No país inteiro Ora Pronobis Ele é 100% natural Não é medicamento E ele é um poderoso Anti-inflamatório natural Para ajudar você A combater as dores Reumáticas As dores crônicas Diminuir as inflamações Principalmente Dona Maria Nas suas articulações Que é aquela Que atinge você Nas coisas simples Do seu dia a dia Quando você levanta da cama Quando você vai lavar Uma louça Quando você precisa Limpar sua casa Há quanto tempo Você não limpa Sua casa Sem sofrer com dores E é exatamente aí Que a gente age Nas dores A gente age Repondo O cálcio Que você vai perdendo Com o passar dos anos Magnésio Manganês O ferro É uma verdadeira bomba Só que de saúde De qualidade de vida Para você Então convido você A ligar agora E dá um chega para lá Nas dores Dá um chega para lá No diabetes Na hipertensão Você é o primeiro Que tem que passar a mão No telefone E ligar no 0800 602 8022 E adquirir Hoje com desconto Com frete grátis Eu vou pedir para o pessoal Mostrar Olha o mimo O presente especial Que vai hoje para você Vai levar de presente Para casa Exatamente O que você está vendo aqui O terço E mais a fitinha Das Santas Chagas É um presente Todo especial Aqui para você Que ligar e adquirir Hoje Esse tratamento fantástico Comprou Com desconto Frete grátis Levou esse super presente Para casa A gente entrega Rapidinho para você Em qualquer localidade Do país E você paga em 10 vezes Sem juros Corre e aproveita 0800 602 8022 Não sai daí não Permaneça aqui com a gente Na TV Evangelizar Nosso encontro diário Com Deus na Eucaristia Porque as pessoas Estão precisando De esperança Santa Missa Com o Padre Reginaldo Manzotti Para viver o verdadeiro sentido Da nossa fé De segunda a sexta Meio dia Ei Você é aí que está Acima do peso A Flora Vita Trouxe um recado Para você Emagrecer Sempre te pareceu difícil? Já foram tantas tentativas Que você já nem lembra mais? Pois é com você Que agora eu quero falar Você sente muito cansado? Dos pequenos afazeres diários Você sente como se Tivesse corrido uma maratona É muito difícil Não ter ânimo E disposição Para viver a vida Chega disso Para se sentir bem Não é preciso sofrimento Feche os olhos Por alguns instantes Imagine como seria Sua vida Se você pudesse Se sentir mais leve Com mais disposição Mais saudável Elimine o peso Vou falar no TED Control O antiálcool mais famoso E comentado em clínicas De recuperação Em todo o Brasil E países da Europa É um sucesso de vendas Quer saber como ele funciona? Como ele age direto No seu cérebro? TED Control É o único suplemento Que atua no sistema nervoso central Criando aversão ao álcool Diminuindo aquela compulsão E o desejo de beber Ao longo do tratamento Ligue de qualquer lugar do Brasil Para 0800 580 2760 E peça o seu TED Control A ligação é grátis Você paga no cartão de crédito Em até 10 vezes Ou no boleto bancário Com a primeira parcela Só para daqui a 45 dias E ainda ganha um presente especial Ligue agora mesmo para 0800 580 2760 E peça já TED Control Está chegando o décimo retiro Nacional Evangelizar é Preciso Dias 19 e 20 Viva este grande momento Com o padre Reginaldo Manzotti Pregações, adoração, missas Muita luz para a sua vida Décimo retiro nacional Evangelizar é Preciso Dias 19 e 20 Em alta qualidade de som e imagem Só aqui na TV Evangelizar TV Evangelizar Estamos no momento da adoração ao Santíssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Quero colocar inicialmente Todos os que estão participando neste momento Pela TV Evangelizar Particularmente os doentes Os enfermos Os idosos Em especial As crianças Também aqueles que passam por dificuldades internas De apreensão Por falta de emprego Por falta de tantas coisas na vida Queremos pedir esta força de Deus Em especial as graças Para poder estar Interiormente na paz Para ganhar esta força Do discernimento E especialmente E especialmente Enxergar os passos E jamais E jamais desanimar Graças e louvores sejam dados A todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Hoje lemos Marcos 53, 6 53 a 56 Todos os que tocavam em Jesus Eram curados E eu quero estar aqui diante de Jesus E também ser curado Talvez não tenha tantas necessidades Como aqueles da época de Jesus Mas com certeza temos Sempre necessidades O meu espiritual Sempre dizia Quando você quer A cura de algo mais profundo Passe pelo menos Uma hora por dia Diante de Jesus Para mim era difícil Porque eu achava que eu podia ser curado Por mim mesmo Fazendo outras coisas Indo a um médico Sim, é preciso Falar com alguém Para desabafar Sim Ou ser ajudado por alguém Sim Mas o espiritual tinha razão Se eu passar diante de Jesus Eu consigo me acalmar E pedir a ele a cura Daquilo que eu preciso interiormente Cada um tem a sua A sua problemática Especialmente as suas tensões No dia a dia Como é difícil trabalhar isso Um segundo ponto Além deste Que o espiritual indicava Mas o que ele queria No fundo era Que eu trouxesse Para a minha vida O Senhor O segundo ponto é Trabalhar As minhas fragilidades E elas São difíceis E elas são difíceis Porque são elas Que as vezes me fazem Eu surtar E não dar conta Da vida Especialmente quando eu sou Mexido por alguém Uma palavra Às vezes Uma agressividade Um não entendimento E aí então Há uma necessidade De estar com o Senhor Então você que está Neste momento Acompanhando esta adoração Peça a graça também De ser curado Destes males internos Chamados vícios Fragilidades Para que ao percebê-las Jamais desanime Mas faça tudo Que eu puder E assim o Senhor Tem vantagem De fazer a parte dele Graças e louvores Sejam dados A todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Alguns santos Dizem claramente Quem descobrir Que pode Estar com o Senhor Diariamente Por instantes De maior intensidade Mas se conseguir Colocar o Senhor Como dinamizador Do dia Eles dizem Fica a gente Perigosa No bom sentido Perigosa quer dizer Vai para a santidade Mesmo Vai ser pessoa Diferente Vai construir um reino Diferente Apesar das Fragilidades Então que o Senhor Cure Na medida do possível As minhas fragilidades E eu preciso pedir Um terceiro ponto Nunca esqueço Os padres E os religiosos Normalmente No fim da noite Eles rezam As completas E lá Antes de iniciar Nós fazemos O exame De consciência E justamente É perante Jesus É ali Está o momento Indicado Mas eu confesso Que eu tinha Muitas dificuldades De passar o dia O que eu fiz De errado Quais as minhas Deficiências Minhas fraquezas Parece que aquele momento Não vinha Era tão difícil Vinha na minha mente O dia Mas não vinha Os elementos Os quais Eu tinha que conhecer Ou aqueles elementos Que eu tinha que conhecer Para mudar No outro dia Como era difícil Fazer isso Até um dia Encontrei Um jesuíta Papa inclusive É Da congregação Dos jesuítas E ele Me deu Algumas dicas Dizendo Olha Eu era seminarista Na época Sim Você deve Fazer o exame De consciência Mas faça Pequeno ele Do teu tamanho Da tua fraqueza Não queira ser Já Perfeito Esta noite E depois Amanhã Não O processo Da pessoa humana Na sua fragilidade Na sua humanidade Ele é vagaroso E este é o primeiro segredo Sem este Primeiro segredo Você não vai conseguir Conquistar nada Na vida É passo pequeno Não é verdade Que você Ao fazer o primeiro passo Da tua vida Você não levou tombo E caminhava devagar E com cuidado Às vezes corria Caia Então os primeiros passos São iguais E aí eu fui aprendendo Então ele me disse Pegue E cada noite Veja um pontinho Que você tem que mudar Não o que você fez Errado no dia Mas que você tenha Que mudar Isso foi me ajudando Mas o ponto Mais essencial Foi o segundo Que ele me deu Ele dizia André Você também tem que ver O que você fez De bom Durante o dia Parecia Tão fácil Digo Bom O que eu fiz De bom É mais fácil Não é Faça a experiência Em casa No fim da noite E tente ver Como foi o dia Peça perdão Veja os pontos Principais Onde que eles Aconteceram E o que tem que mudar No outro dia Segundo O que eu fiz De bom Pelo menos Na minha experiência Eu dizia Mas o dia Parece que passou Tudo bem Eu nem lembro mais Se eu tomei café De manhã Nem lembro mais Durante o dia Todos os aspectos Que eu passei De fato Era verdade Mas o jesuíta Me disse Só que lá Você vai ver Onde você fez A diferença E foi esta Maior descoberta De se achegar A Cristo Quando eu fui Atender Ainda era No seminário Rainha No bairro Seminário Quando eu ia Atender as pessoas E eu estava bem Eu tinha uma alegria Muito grande Eu acolhia Eu dizia Palavras bonitas E eles ficavam Muito contentes E eu achava Que isso era bom E o jesuíta Me falou Isso é o normal Isso é o que menos Isso aqui É a normalidade tua Isso você tem Que fazer sempre Eu quero ver Quando você Não estiver bem E de fato Uma vez Eu lembro Eu precisava Ir para a aula E tinha Uma prova Eu estava Bastante Nervoso Ansioso Porque eu não estava Bem preparado Para aquela prova E na portaria Havia um pobre Nunca esqueço Marcou profundamente Então eu passei Por ele Ansioso Sem saber o que fazer E foi Fazer a prova O jesuíta Depois Já em outras Vezes Quando fui falar Com ele Ele falou Ali está a diferença Mas por que Você não atendeu Bem ele Adiantou você Fazer a prova Então hoje Eu vir aqui Fazer o programa E não atender bem Na minha Na meu portão Alguém que me procurasse Aqui eu posso falar E posso até Ser agradável A vocês Mas eu não fui Agradável Naquele instante Naquela pessoa O que fazer? Então a noite É necessário Portanto sempre Estar atento E refazer Para ver Que eu posso Me acalmar antes E atender bem Todos como Jesus Hoje Ele estava cansado Mas ele não deixou De atender todos E esta é a diferença Grande na vida Graças e louvores Sejam dados A todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Preparemos-nos Para receber A bênção Do Santíssimo Sacramento Do Santíssimo Do Santíssimo Amém.